Temos mais um vídeo novo, venham a assistir. Obrigado a todos, fiquem bem. Boa tarde a todos, mais um vídeo novo, aqui na nossa companhia. Agora vejam a manada da área. Tem que arranjar sítio. Tem que arranjar o sítio para se for à Célabra, neste caso ao sol. Mas o sol ainda não está a bater. Tá bom. O que é que eu entendo? Não se esqueçam, vejam o vídeo até ao fim, deixem lá o vosso like, inscrevam-se no canal, e não se esqueçam, se esqueçam, se esqueçam, se esqueçam, se esqueçam, se inscrevam no canal, desenvolvendo no sistema, Obrigado.